Música Peça da Amiga Irmão Telespectador, da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a sua valiosa colaboração nos seus envios de dúvidas, questionamentos. Não somos o dono da verdade, buscamos a verdade. Isto sim, a todo custo, com humildade, porém, seguindo sempre os ensinamentos do nosso Mestre Amigo Jesus, em João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais uma vez pedindo desculpas a você que milita em outro princípio de fé, pelas nossas observações, pelos nossos conceitos, à luz dos textos originais no hebraico, sobretudo, onde gostamos de ir buscar o verdadeiro significado da mensagem de Deus e de Jesus. Não tenha uma intenção de destruir, de escandalizar e de ofender a tua fé e o teu caminho para Deus. Esteja em paz, aonde você estiver, na sua doutrina, na sua religião. Porque, sabendo que os conceitos que eu trago não têm o objetivo de destruir a tua fé. Pelo contrário, para que ela fique mais viva, porque Jesus jamais nos faz temer a verdade. Liberte-se, meu irmão, de dogmas, de preconceitos, porque o preconceito é a ausência de conceito. Como dizia o meu grande amigo, irmão, companheiro, que eu sempre o admirei, o pastor Nemir Marien, da Igreja Bethesda de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas eu tenho aqui um e-mail, entre outros, muita gente confunde ressurreição com reencarnação. E aí me perguntam, e eu gostaria de começar aqui, aqui eu tenho um e-mail do nosso, entre outros, o de Romulo Cedrais, ele disse, por favor, Severino Celestino, esclareça estas minhas dúvidas. Uma eu já falei, que foi nos programas que eu fiz sobre o Apocalipse, quando nós distribuímos e falamos muito bem sobre o número 666, que é como classificou o João naquela revelação de Jesus, o número da besta apocalíptica. E a minha outra dúvida é sobre Daniel 12, 2. Muita gente tem essa dúvida. Um dele diz que alguns espíritos irão passar a eternidade no desprezo e na vergonha. Todos os espíritos não vão evoluir? Por que diz isso? Já vi sua resposta sobre isso no seu livro, analisando as traduções bíblicas. Mas não consegui interpretar da forma que você explica que o eterno é o desprezo e a vergonha, e não que a pessoa irá ficar lá eternamente. Espero muito que você esclareça estas minhas duas dúvidas, por favor. Meu querido irmão, Romulo Cedrais, eu lhe agradeço pela sua dúvida, pelo seu e-mail. e nós gostaríamos de começar lendo exatamente esse texto que está aqui no original Daniel 12, 2. Ele começa dizendo assim, a primeira parte Daniel começa traduzindo, dizendo, Nesse tempo levanta-se Miguel, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem, mas nesse tempo o teu povo escapará. Isto é, todos que se encontraram inscritos no livro. O livro aqui é o chamado livro da vida. E aí vem o versículo 2, que é o que você coloca aqui. E no texto original diz assim, Verabim, Michinei, Adamat, Afar. Em outras palavras, e muitos, Rabim, Verabim, e muitos, Michinei, que dorme, o verbo dormir em hebraico, Adamat, Afar. Adamá é terra, Afar é pó. Adamat, Afar, pó da terra. E Yaksu, Elé, Lechayai. Estes despertarão para as vidas eterna. Como a palavra hebraica aqui é plural, você tem vidas ou vida eterna. Yaksu, Elé, e despertarão estes, Lechayai, Olam, para vida eterna. Ou para um despertar de vidas. E vida, Olam, Olam, aqui a expressão aqui, Lechayai, Olam, é no sentido de eterno, realmente, para sempre. Veelé, veja bem, e os outros, Lahafot, Lidiron, Olam. Ora, aqui todos os dois termos estão eternos. Vida eterna seria, o termo aqui, no sentido de, essa palavra é considerada como, traduzida como, ressurreição. está certo, porque aqui seria, vida eterna, despertar no mundo espiritual, mas não, o corpo físico, é isso que a gente tem que, tem que separar. Nós fomos criados, ele usa até, os que dormem no pó da terra, no sentido de que, é o corpo físico que está dormindo, que está inerte, mas o espírito vai despertar, porque nós temos corpo físico, do pó da terra, e o espírito, que é o Neshamat, Raim, que é o sopro que Deus colocou em nós, como está lá no Gênesis 2.7. Então, nesse sentido, é como se Daniel voltasse àquela descrição do Moisés, no Gênesis 2.7. Agora, os que dormem, os espíritos que estão ainda, naquele momento, adormecidos, despertarão, mas no mundo espiritual, espírito, e não corpo. Então, não é ressurreição física, como Paulo diz na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Carne e sangue não é do reino dos céus. Então, é o corpo espiritual quem desperta do outro lado. Nós vamos explorar isso melhor na segunda parte do nosso programa, porque o Bob já me deu ali o sinal de que o nosso tempo esgotou. não saia daí, um minuto só estaremos de volta para comentar e aprofundar mais meu caro Romo Cedrais, essa sua dúvida e a de muita gente que tem nos escrito. Até já, não saia daí, um minuto só. Música 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 Legenda Adriana Zanotto